Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui do canal. Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a declaração polêmica do nosso atual presidente Lully, Luiz Inácio Lully da Silva, o primeiro presidente preso da história do Brasil, a sair do cárcere, das profundezas do cárcere privado e reassumir a presidência da república, o cara que tinha sofrido um golpe de estado e agora voltou para os braços do povo escolhido pelo próprio povo que fez o L e agora o critica por conta das suas declarações polêmicas a respeito dos gamers que passam a madrugada inteira jogando game violento com um monte de vagabundo e conversando com vagabundo no Discord, vagabundos internacionais. A gente vai bater um papo sobre essa declaração do Lula no vídeo de hoje, se inscreve no canal, muito importante de você se inscrever aqui porque a gente continua a trazer esse tipo de conteúdo maravilhoso que você só vê aqui, dá o like se você gostar do vídeo, entra no nosso site rbstore.net, entra no grupo de promoções do Telegram, o Lulinda não meteu a mão nos 60%, que quando vier direto do site não adianta chorar não, meu filho. Então, quanto não passou ainda, pode fazer tuas compras lá porque você tem grandes chances de não ser taxado, beleza? Qualquer coisa você comprar usando o link da descrição, Amazon Terabyte, GVG Mall, Aliexpress, você vai estar ajudando meu trabalho e da galera que trabalha comigo sem mais delongas. Vamos lá ver o que o Luli falou que está deixando todo mundo que fez o L, muito tristinho. Então vamos lá, galera. Apareceu aqui o comentário da Sakuraba, que criticou o canal já, com o comentário da Camomila aqui. Calma aí, Luli! Porra, filho! Caralho, fala pra caralho. Luli, vamos ver aqui o Luli. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós temos que pensar o que que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Dá logo um cargo comissionado pra criança, né? Não tem. Não tem, Luli. E ensinando também, Luli. Baitolagem. É, a dona Sony, Luli. Tá ensinando aí os games a virar polo exportador de viado. Isso aí. A Sony tá virando empresa polo exportadora de viado. Foi o Lula que falou isso. Foi eu não, hein? Virando muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. É o meu filho, é o filho de cada um de vocês. Isso aí. Isso aí, Lula. É o meu neto, é o neto de cada um de vocês. Isso aí, Lula. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faz isso. Gosta grana. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 13 anos, de 12 anos. Não tem. Que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias. Jogando jogo de vagabundo. Tudo mais, hoje a molecada joga com gente de outro país. Isso aí, vagabundo internacional. E fica conversando no Discord. E tudo isso resulta nessa violência. Violência. No meio de criança. Os caras não pegam ninguém. Só quer saber de comprar PEC. É uma foda, Lula. Olha só, galera. Eu sinto-me um estrangido em ter que concordar com o nosso ilustríssimo ex-presidente. Presidente, né? Presidente preso, né? Ex-presidiário presidente. Luiz Inácio Lula e da Silva. Eu só discordo de algumas coisas que ele falou nesse vídeo. Porque ele é um cara que tá meio fora de moda, né? O Lula, ele é um cara que, por conta dele ter perdido o dedo dele, ele não pôde mais trabalhar. Não pode jogar games. Sem o dedinho, isso atrapalha muito na performagem. Você que tem um dedo a menos, sabe como é que é difícil. Então, o Lula, ele não seguiu muito essa carreira de gamer, né? Então, ele fala aí que não tem games de amor, não tem games de amizade, de educação. E ele tá um pouco atrasado nisso, não é verdade? Tem esses games. Esses games tem. Tem. Aqui no meu canal, a gente joga esses games, Lula. O problema é que a molecada realmente não quer jogar essa porra. A molecada, um bando de vagabundo. Os moleques são vagabundo. Fica o dia inteiro naquela porra daquele GTA RP, sendo vagabundo dentro do GTA RP. Já não basta o cara ser vagabundo na vida dele. É real, não. Ele é vagabundo no metaverso também. E pior de tudo são os caras que não são vagabundo, mas assumem um alter ego vagabundo e fica fazendo vagabundagem dentro do GTA RP. Só tem vagabundagem, maloqueiragem e vacilação dentro desse game, Lula. Tem sexo, droga, funk, tudo. Até briga de torcida tem na porra do GTA RP. É uma das piores desgraças que a humanidade criou. E o pior de tudo, tem gente dentro daquela porra que trabalha. O cara não aceita ter um subemprego aqui no mundo real. O que é um subemprego? É um emprego que o cara não vai levar pra vida inteira. É um emprego que o cara vai entrar ali pra poder pagar uma faculdade, pra poder, às vezes, sustentar até a família, mas não deixa de ser um subemprego. O cara que trabalha no McDonald's, o cara que tem que trabalhar numa loja, o cara que não vai ganhar muito dinheiro, que não é a carreira que o cara vai querer seguir na vida inteira. E o cara se recusa a fazer. Tu vê o comentário aí da molecada dos jovens, Lula? Você vê o comentário dos jovens. Por menos de três contos, eu não saio nem de casa. Esse é o papo. Agora no GTA RP, o filha da puta trabalha o dia inteiro, porra, dirigindo táxi. Coringa da Laude. Tem outros também, né? Que ficam seguindo o Coringa. Porque o Coringa da Laude ainda ganha dinheiro. Mas os caras ficam dirigindo táxi, não ganham porra nenhuma. Tem gente que trabalha no McDonald's. Dentro do game, Lula. Imagina se o Lula fica sabendo disso. E tem gente também, Lula, que comete crimes dentro do metaverso. O cara é tão vagabundo, que ele vai lá roubar o maluco que tá saindo do trabalho, que ficou oito horas do dia inteiro. Sem sacanagem, o cara fica oito horas vendendo hambúrguer dentro do GTA RP. Não é mentira. O mundo funciona, realmente. E tem os vagabundos que ficam traficando dentro do game e que saem de madrugada quando esses caras tão indo pra casa dentro da RP pra poder roubar esses caras. E Lula, é mais mortes. Se você entrar na live do Paulinho Louco, é mais mortes do que a Segunda Guerra Mundial. Então o Lula não tá errado não, filho. Não tá errado não. E esses caras, os caras são porra. Pro cara tá vivendo um mundo virtual ou meta, o cara já não deve ser muito bem sucedido, o cara não deve ser bonito, o cara deve ser... Porra, algum tipo de fracasso o cara tem na vida, né? E o cara fica conversando lá no Discord, perdendo tempo. Lulinha, é uma porra em vez de estudar, em vez de estudar política, o cara fica lá perdendo tempo, conversando internacionalmente no Discord. Esses caras não pegam ninguém, só querem saber de vender pack. Aí quando o cara toma, o cara sempre tem uma menininha que ele gosta. Que ele gosta, que ele queria pegar, mas na verdade ele odeia. Por quê? Porque a mulher provavelmente tá com um cara normal, né? Que vive a vida real, não vive o meta. Aí a mulher dá um fora no cara, o cara fica revoltado. E vai lá fazer o quê? Descontar nas crianças. E pior de tudo é que o Lulinha não passa uma lei pra poder, porra, cortar as pernas e os braços desses vagabundos, e deixar eles presos lá no cárcere, onde ele ficou durante 40 anos. só se alimentando por água e líquidos, assim. O cara vai se arrastando, assim, sem nenhum braço, sem nenhuma perna, bebe o líquido no chão e come a comida. Então, cara, isso aqui que o Lula falou, olha, é lógico que é uma declaração imbecil e leviana, mas, cara, tem isso, boa parte do que ele falou aqui tem, tem, faz sentido. Porque se você realmente entrar lá nesses jogos online aí, RP e tantos outros, cara, é só merda, perda de tempo, eu não acredito que os jogos estejam deixando as pessoas violentas, não, não acredito nisso, mas retardada tá, deixando retardado, tá, Lula, tá deixando retardado. E o cara que já tem uma predisposição à violência, né, as pessoas, cara, infelizmente fazem essa porra, e o Nego tá importando realmente essas merdas pro Brasil. Eu não consigo entender porque ainda, eu trabalhei numa faculdade, né, a galera, a galera sabe, na faculdade não podia ter segurança armado, e eu não consigo entender porquê. Lembra que uma época que, governo Lula, governo Lula, governo Dilma, que estoura uma menina dentro do campus, da UFRJ, o campus da UFRJ, lá dali, governador, usa pra desovar cadáver, né, e as pessoas são uma menina dentro do campus, aí, porra, o Nego fez protesto, caralho, não pode ficar dentro do campus, não pode ficar nem dentro, nem fora do campus, né, mas dentro do campus ali, um ambiente de estudo e de maconharia, não pode estuprar, é proibido estuprar, e os caras fizeram um protesto, o caralho, aí a PM falou assim, beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos policiar o campus, não, 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 aí também não, aí também não, então, caralho, vocês preferem do que botar a polícia? os caras preferiram deixar aberta a parada e tirar a polícia dentro do campus, né, porque o lugar de estudar não é lugar onde tem que ter polícia, embora o policial tenha que estudar pra passar no concurso, eu não consigo entender porque não existe segurança armado dentro de escola, é, é lógico que tem uma porrada de, 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 de maníaco também, né, armado por aí, eu sou um cara totalmente contrário a armas, odeio arma, pra mim arma, só serve pra matar, ou pra se defender de algum outro filho da puta, maníaco, psicopata, que também tá armado querendo matar os outros, se você tivesse, é, um cara, alguns seguranças armados, né, é, 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 de uma forma muito minuciosa pra você escolher esses profissionais dispostos, tá, esses psicopatas aí, otaku, vacilão, quem invade as escolas pra, pra, pra criança e adolescente, é, mas, se, se fosse feito um trabalho bem feito, eu acho que é muito mais seguro do que deixar a criança, as crianças à mercê, é, desses caras, cara, é, é, é uma situação muito difícil, né, eu, eu, acho que o que o Lula tá fazendo aqui, é mais uma forma de daqui a pouco vai querer taxar os jogos, né, eles tem que, eles tem que arrumar 115 bilhões e eles vão enfiar muito ainda na bunda do, do povo, principalmente do pobre, do fudido, né, e de mim, né, que paga imposto pra caralho, mas, cara, isso aqui que ele diz, cara, olha, tem muita verdade sim, cara, muita verdade sim, caralho, tem muito vagabundo, nóia, pô, os caras não querem saber de porra nenhuma, não vai dar pra porra nenhuma na vida, todo mundo querendo ser o Paulinho Louco, mas o Paulinho Louco só tem um, e outra coisa, Paulinho Louco não era nóia, né, ou você vê algum nóia aí, nóia mesmo, nóia mesmo, que faz sucesso na internet sendo streamer, né, não tem, né, não tem, os caras só fazem papel de nóia, aí, atrai os nóia de verdade, e os nóia ficam lá movimentando o mundo desses jogos terríveis online, então, tem muito jogo sensacional, aí, muito jogo violento, é óbvio também, mas, tem muito jogo incrível, né, tem muito jogo contando histórias incríveis, e que a molecada não quer jogar, a molecada não se interessa por jogos, a molecada não tem, não consegue assistir, outra vez eu fiz um comentário, outra vez eu fiz um comentário sobre um filme que eu vi no Netflix, que era O Pálido Olho Azul, o comentário do Otaku, comentei no Twitter, o comentário do Otaku foi o seguinte, balta, abela o filme, mas pra você assistir, você tem que, porra, deitar, largar o celular, e prestar atenção, ô caralho, como assim, filho, você assiste filme com o celular na mão? Cara, tem gente que assiste filme acelerado, tem gente que assiste filme, vídeo na internet, acelerado, nego, ouve música, só ouve o refrão, do Vapo Vapo do Malvadão, as músicas daqui pra frente, vão ter, é, 30 segundos, 30 segundos, tá todo mundo ficando retardado, tu bota um filme pra criança, a criança não consegue ver, a criança quer passar o filme pro lado, o moleque só consegue ficar jogando aquela, tiver um cutscene, o cara pula, igual o Marvel David Jones, pula cutscene, sai correndo pra matar os outros, então, cara, tá todo mundo ficando retardado, Lula, eu, ó, Lula, tô junto com você nessa, meu presidente, faça um L, e eu quero ver aí que os gamers, tão falando sobre esse assunto, né, a maioria dos gamers fez o L, agora tá com cara de bunda no Twitter, falando, hahaha, o Lula é só um velhinho fofo, Lula nunca mandou por nada, né, então é isso aí, galera, foda-se o que o Lula falou, eu quero saber da taxação do Alex Price, tamo junto, e não fica jogando essa porra de RP de retardado mental, não sejam retardados, nem fica ouvindo funk merda, seguindo o youtuber merda que fez o L, vagabundo, vagabundo, para de seguir esses caras aí, vai dar um, toma tendência na tua vida, no fode, fui, tamo junto, hein, papo tá dado. tchau, tchau,